E a gente está indo para o Terminal 21, olha que chique esse shopping, nossa que bonito, bem moderno hein, olha. Vou mostrar o que é, porque ele chama Terminal 21, porque aqui ele simula como se estivesse em um aeroporto, e aí se não me engano tem vários nomes dos Levees que são nomes de lugares famosos de viagem, por exemplo ali é o Caribe. Ah, eu quero ir para o Caribe, só assim para a gente ir para o Caribe, só assim para eu ir para o Caribe agora, mas pode ver que tudo é referência mesmo, de placa de aeroporto. Esse é Paris, aí rola hein, chique, Paris está mais fácil. E olha aqui gente, quem temos aqui, que o Oscar vai para melhor pessoa. Aqui em cima, pelo jeito, cinemas, lojas de tecnologia, Olha, tem um, acho que é um cinema né, aqui. Olha que massa essa coisa ali. E agora gente, a gente tem que encontrar uma loja de coisa de computador, que a gente quer colocar um SSD no computador. É uma academia novo. E eu ouvi falar que é aqui. Ah, ó. Chique, fitness first. Isso aqui, você pode vir aqui jogar, ó. Nossa. Só que pesa 2019? Ah não, está em 2019. Enfim, agora é procurar essa loja, esse negócio. Nossa, eu acho que é uma portinha, pelo que eu vi, mas não sei aonde. Olha, ficou muito bom, hein. Estou tentando. Só que repete isso. Olha, o tapete coisado aqui, ó. A minha é aqui. Está entrando. Vou te mostrar como é o banheiro aqui, hein. Tcharam. Tcharam. Olha aqui, gente. Vou deixar aqui para ninguém me ver dando bombeira, né. Calma, minha senhora. Senhora não vai ver nada demais aqui não. Mas, ó. Para quem nunca viu, o famoso tecladinho de privada. Aí tem como jogar uma agulha no bumbum, secar. Vários outros botões ali, ó. A temperatura da água. Rapaz. Vou experimentar e já já eu falo. Bom, gente. Testado e aprovado. Muito bom. Parabéns aos reis da tecnologia aí, que me proporcionaram isso. Olha quem veio correndo lá de dentro, falando. Oh, você viu o vaso que você usou? Caramba, é muito doido. É doido, velho. Eu apertar um botão e nada acontecia. Aí depois deu certo. Dá para ter escrito na porta, assim, também. É, então eu não tinha visto. Aí depois eu usei. É muito massa, velho. Toda casa deveria ter. Ai, velho. E quando seca. Então tem de secar, temperatura da água, temperatura do assento. Gente, eu achei muito massa. Sempre quis sentar numa privada dessa, velho. Eu também. Sonho realizado. Eu fiquei pensando se você ia usar ou não. Óbvio. Óbvio. Você vai desperdiçar uma chance dessa. Perfeito. Foi gelatinho. Agora vamos então descer para ver outros andares aqui. Agora a gente empolgou e descobriu que cada banheiro tem uma temática. Que é em todos. A gente quer ir mais um aqui para ver. Esse é o de San Francisco. Que é o andar que a gente comeu. E esse aqui era mais, né, de barco. É. Marujo. É. Enfim, mas tinha gente. Não deu para mostrar. Hã? Tinha gente. Não deu bem na hora que eu fui gravar a porta com o negocinho. Certo. A porta abriu. Opa. Desculpa. Desculpa. E aqui. Level 3. Istambul. Bem-vindo à Turquia. É. Tipo, é decorado o andar. É. Ó. Essas decorações meio árabe, né. É. É bem legal. Olha que massa. Tipo assim, ó. Um paninho aqui, ó. É. Eu acho que você escolhe o shopping mais legal. Sim. Nunca vi um shopping que é desse jeito. Cada andar é uma coisa. É decorado, né. É, velho. Eu amei. Achei lindo. Muito doido, velho. Nossa, tem vinho. É muito fofo. Quando a gente marcou de vir para cá, a gente fez só um shopping, né. Vai ser meio chato, que a gente já foi em shopping. Mas é bem massa. Nossa, tem mal. Eu amei. Bem escuro. E aqui nesse andar já começa a ter mais loja, né. É. De roupa, de acessórios, de perfume. De perfume. Muito perfume, né. Sabonete e tal. Mas são lojas mais chiques também, não parece? É, tem mais. Com certeza. Isso. É lojas mais caras. Loja de marca mesmo. Amei. É. Que diferente do shopping que a gente foi, esse aqui já é mais de marca. Ó, mais decoração. Esse é bom para vir passear mesmo, conhecer. Sim. Verdade. Ele é bonito. Olha as luzes lá, ó. Ah, não é bonito mesmo? Hum. Olha isso. Nossa, que cheiro bom, né. Bora descer mais um andar. E agora chegamos no andar Londres. Que aparentemente fica a hora que a gente quer ir. Mas ó, as decorações já começam. Ó, post-offs. E das coisas de Londres? Ah, é verdade. Tem aquela cabine de telefone público ali, ó. Ah, é lá na frente. E... Em algum lugar eu achei um ônibus. Eu não sei se ainda tem. Nas fotos era para ter. Ah. Nas fotos mostram. A gente vai procurar aqui. Onde fica a loja que a gente quer ir. Ó, a cabine. C'est a mais real, hein. C'est a mais real, hein. C'est a mais real. 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 A loja. Nossa, é bem grande. Bonito? Bem bonito. Acho que é bem bonito. Olha, o nome das principais ruas. E agora chegamos em Tóquio. Bora para o Japão. Olha que massa. Muito bonita. E aqui a gente encontrou essa roupa da novela Chocolate com Pimenta. Quem lembra? Como é que era o nome da personagem lá? Putz, é Catarina. Catariana. Ô, 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 Catariana. Aqui, ó, se não é ela. Bem-vindas. E aqui é massa isso aqui, já vi nos outros andares, quando vai ter uma loja nova, é personalizado aqui o todo que eles colocam. Esse aqui é do Tóquio. Aí é, tipo, bem a cara daqui. O lá de cima, o que que era? Nossa, que bonitinho. O lá de cima era o Xerox Home. Xerox. Ai, amei. Muito massa, velho. Muito bem feito aqui. Ó. Chique. Olha. E aqui, na decoração, dois lutadores de sumô gigantes. E isso aqui, ó, é muito massa, velho, que ele não só imita um aeroporto aqui, mas também tem algumas coisas parecidas. Se você tá aqui em Bangkok, você vê e vai passar um dia, ou acabou a sua hospedagem no hotel, e você não tem pra onde ir, você pode vir aqui, por exemplo, passear, e você pode deixar aqui sua mala, que é igual qualquer aeroporto, estação, né, que você vai e deixa a mala ali, e depois você pega, vai passear e tal. Passei ver. Cara. Que lindo. Não tinha visto. Samurai. Chique. Demais. E já descendo mais um pouco, tem uma H&M aqui, ó. A gente nunca tinha visto, né, essas lojas de marca, assim, de... Conhecida, né? É. De... Departamento? Não lembro de ter visto. Primeiro é que eu vejo. Mas é igual a roupa. Um branco. Tá no mood. Ok. Não sei o que é aqui, Paris. Não... Já está tão bonito, ó. Não espero menos que isso, né. Vamos ver, então. É. Ó, tem umas paradinhas, assim... Nunca fui em Paris, então não posso opinar. Não que eu tenha ido em Tóquio, em Istambul, mas pareceu... Pareceu mais. Mais, assim, como você vê, o que você espera de lá. Agora que, até agora, não tem nada. Tem uns toldo aqui, ó. Ah, é verdade. Das quadarias de lá. É, deve ser. Aqui também, né, esse postezinho assim, essa coisa europeia. Onde é a Torre Eiffel aqui no meio, gente? Tem um Oscar de um tamanho do mundo lá em cima. E não tem uma Torre Eiffel, um arco do triunfo aqui, e lojas de marco, ó. Paris, meus amigos. Vitória Secret, de lá. Fila, aqui. Ah, eu acho que eu saquei, hein? Deixaram as lojas chiques, de marca chique, tudo aqui. Paris. Tudo em Paris. Deixa eu ver. Ó. As paradinhas bonitas aqui. Nossa senhora. R$250,00 na Missanga. Fininha. Sai de cara. Mas é bonitinho. R$490,00. Você tá louco. Bem caro assim, nem assim. Não, mas é Missanga. É. Tá bom caro. Até fraca, você compra isso aí barato. É, tem isso, né? Bonita a bolsa. Nossa, essa é bonita mesmo. Muito bonita. Olha. Olha. R$250,00 isso aí. Muito bonito. Capunca. Muitas coisas bonitas aqui, viu? E mais lojas de marco. Starbucks. Eu quero ir no banheiro aqui pra ver. Onde quer? Quer aqui. Vou disfarçado. O avião. Ah, é. Aqui é um avião. Deixa eu ir disfarçado agora, hein, gente. Bom. Esse foi feio. Tem nada. Simplesmente. Cagaram pra Paris. Se eu fosse francês, estaria envergonhado nesse momento. O que? Sem graça. Porra, Paris me decepcionou, hein. Deixaram Paris as traças. Nossa. Tem uns... Cadê os ratos? E um lugarzinho pra você sentar também, ó. O metrô aqui, sei lá das quantas. Ah. Outro postinho parisiense aqui. Outra loja de marco aqui. Super Dry. É, tem muita loja conhecida aqui, né? Sim, é. Como eu falei, acho que eles deixaram andar de Paris só com as lojas conhecidas. Porque nos outros... Tipo assim, ó. Igual no de Londres ali, eu vi... Que tinha Adidas. Tinha coisa esportiva. Que é um boca cara, assim, também, né? Vende muito isso na droga. O povo que vende, que veste combinadinho. Ah, agora descer? Aí uma dica, se você quiser entrar aqui, direto lá pro... Pra cima, pra você não ter que subir aqui tudo. Tem elevador. E logo que você entra também, tem uma escada rolante gigante. Que ela já vai quase lá pro último andar, né? Ela vai pro quinto andar já. Então você não precisa ficar subindo aqui e passar por isso tudo. Você vê que é só comer. Ah, ah. As colunas aqui. Tem... Ah, é massa aqui, ó. Tem até o... O totem aqui. Ah, é um pergaminho. A Fiazza di Roma. É o quê? Fiazza di Roma. E a Fontana di Treva. Galera. Gente, queremos conhecer a Itália. Nossa, ficou lindo ali, ó. Ficou. Olha aí, ó. Gente, o que é isso? Um filme? E Paris foi largada a tarde. Foi. Nossa, Paris tem nada de legal, velho. É. E aqui é mó chique já, olha. Nossa, ficou lindo. É essa Fontana de Treva, velho? Ah, nossa. A Fontana de Treva é aquela grandona, que tem um monte de coisa. Ah, tá. Mas é porque não cabia aqui, ó. É, eu acho. Mas olha, gente, que massa, velho. Não, esse é um dos mais bonitos também. Olha aqui. Ah, o Michelangelo veio aqui. Tchau. Ó. Olha aqui. Se não é a própria capela assistindo aqui. Os caras capricharam muito aqui. Tá louco. Acho que é por isso que não fizeram nada lá em Paris, porque aqui ficou muito chique. Chegamos no Caribe. É assim que é o Caribe. Bahamas. Aquela das cantas, o chão aqui, ó. As coisas coloridas. Coloridão em cima. Aqui parece que é mais mercadinho e lojinha, né? Umas coisas pequenas. É. Mas acaba que é coisa barata. Sim. Que paia. Ó, aqui ainda tem esse farol aqui, ó. Bem massa também. E não tem torre e fé, não tem nada. Tem até um farol representando o Caribe. Brincadeira, né? E ficamos por aqui. Uh, estou com os pé até doendo. A gente só amedou aqui no Bangkok, gente do céu. Deve ter emagrecido uns 5 quilos. É. Mas foi legal, porque eu não esperava que o shopping ia ser tão legal quanto é. E acabou sendo mais do que eu não sei. A gente veio até pensando assim, ah, vamos direto lá comer e depois a gente mostra o resto. É. Só por mostrar. Mas foi muito massa, né? Sim, eu amei essa questão temática. A decoração temática e tal. Então é legal, eu vim no food court e depois dá uma voltinha aqui. Dá uma passeada. Conhece a loja, vê como é que é. Usa o banheiro. Usa o banheiro, vai lá que você vai gostar. Mas é isso, vamos embora, né? Agora é hora. Pegar outro bus e irmos direto pra casa. E a... Ah, do nosso notebook que a gente falou, amanhã a gente tem que voltar aqui pra buscar. É. Tchau. Tchau. Mas a gente vai aproveitar pra fazer uma coisa que a gente quer muito. Que é? Ir no cinema ver o Batman. Verdade, até hoje a gente não viu. Não sei quando vai sair esse vídeo, mas até hoje a gente não viu. É isso, né? Tchau. Correio que o busão tá chegando. Tá. Tchau. 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 Tchau.